De nave, queimando asfalto, tô pronto só no YouTube, é um esculéço No próximo vídeo que eu tô fazendo, eu tô no modo zoom com o meu amigo Brod Tá vendo como que é, Black Ops? Galera, quem é o modo zoom? Tá vendo? Ô galera, ajuda aí o canal do meu amigo, que é Gamers NPT, beleza? Eu e meu amigo Brody estão com um problema aqui, eles não saberem pra onde que ir, se é de dinheiro. Finalmente eu vou ouvir o vídeo. 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 Acabamos de morrer, pessoal. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, era só pra mostrar mesmo o jogo, tá? Vocês, se puder, tá? Vocês, se puderem, deixa aquele gostezão e se inscreve no canal e valeu!